A ordem de Jesus, ela é bem clara, a sua igreja, todos nós que lemos a Bíblia, nós entendemos que a igreja, ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Que deixou a sua glória, humanizou-se, tomou forma de homem e foi para a cruz, porque era necessário, alguém prega que não era necessário, era necessário Porque se ele não fosse para a cruz, nós não estaríamos aqui esta noite, era necessário ele ir a cruz para abrir um caminho para a salvação Visto que o primeiro homem a quem Deus havia criado, pecou e então ficou separado da glória de Deus Jesus veio para morrer na cruz, morre, ressuscita o terceiro dia e ainda permanece por um espaço de 40 dias falando com seus discípulos Acerca do reino de Deus, da obra em que eles dariam continuidade, visto que Jesus iria voltar ao céu Para que o Espírito Santo viesse habitar no coração de cada crente que acreditasse na palavra de Deus Mas de toda a existência de Jesus, desde os seus primeiros passos, quando começou a falar Jesus sempre esteve anunciando o reino de Deus entre os homens, porque foi para isto que ele veio Ele veio aqui para pregar a humanidade, a salvação, anunciando o reino de Deus a toda a raça humana Agora, ele chama onze homens, instrui, discipula, porque estes seriam aqueles que iniciariam o apostolado Depois da sua ausência, para ganhar outros para Cristo, e aí então a igreja tivesse o seu volume Como ela teve, e até o dia de hoje está tendo o volume de crescimento em o nome de Jesus Mas entendamos que a chamada de Jesus aos homens e mulheres foi para que eles pudessem ser ganhadores de almas Jesus depois de ressuscitado, ele dá esta ordem aos discípulos para que eles fossem pregar-se o Evangelho Ensinar-se ou fizesse discípulos de todas as nações